Salve, salve produtor! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Psyche Transform Design e para o vídeo de hoje, preparei um tutorial bem bacana aí também ensinando vocês a fazer um lead estilo One Level Down, estilo Tecno, estilo Twisted do Ground Base, conforme teve comentários aí solicitando esse tutorial então o lead que vocês vão aprender a criar hoje nesse tutorial é esse daqui vou soltar um pedacinho aqui tem umas modulações bem bacana nele e espero que vocês gostem, então quem quiser aprender a fazer esse timbre aí, fica comigo nesse vídeo estou mostrando aqui, já, logo de cara, o mid desse nosso lead aí com efeito então esse é o lead aqui, esse é o mid do lead tocando em fá, sol, lá sustenido, aliás lá bemol, no caso aqui da escala menor de fá e daí aqui, mi bemol e tal, fá, seguindo a escala menor de fá aqui vou deixar aqui para vocês verem então, ele está tocando assim a princípio beleza, deixei lupado aqui é só um detalhezinho, tem que deixar ele transpassar um pouco aqui deixar ele transpassar um pouco para a gente fazer o efeito de glide depois então eu deixo a nota transpassar um pouquinho aqui beleza outra coisa vamos no nosso Serum então Preset Inicial Init por 7 porque não temos medo eu vou colocar aqui 12 vozes 12 vozes nesse primeiro oscilador A aqui deixar o detune aqui um pouco para baixo da metade em 0.16 aqui beleza agora eu vou ligar esse oscilador B vou abaixar a oitava dele vou deixar sem detune, somente uma voz sem blend também sem random phase e ele vai ficar mais ou menos assim eu vou testar aqui duas oitavas abaixo no oscilador B agora nosso próximo passo ligar esse filtro eu vou deixar ele em 24 decibel por oitava aqui nesse low 24 vou tirar a ressonância aumentar um pouco de fat um pouco de drive e agora a gente vai fazer também modulações aqui na frequência certo então vamos lá próximo passo aqui vou jogar o LFO aqui na frequência para isso eu vou deixar a frequência lá no máximo vou deixar a frequência no máximo e vou jogar o LFO 1 aqui em seguida em seguida eu vou ativar todos esses noise aqui o sub oscillator e tudo mais para ele filtrar todos aqui beleza então vamos ver como é que está tocando aí beleza abaixei todo o filtro aqui ó dá para a gente modular por aqui então vou pegar o LFO 1 deixar lá em cima fazer ele cair assim o próximo passo agora a gente vai vir aqui vamos ativar essas opções aqui mono, legato, always eu gosto de ativar essa também scale porque ele meio que faz o portamento de forma a seguir uma escala de forma mais harmônica então vamos ver como é que está aqui com o portamento ligado beleza outra coisa que vai dar vida para esse nosso lead aqui é um noise então a gente vai ligar aqui eu vou utilizar esse arp white noise aqui que ele é mais clarinho tudo mais que a gente consegue controlar o volume vamos ver como é que vai ficar bom aqui deixei em menos 11 mais ou menos aqui e a frequência aqui depois a gente pode estar mudando também agora o próximo passo aqui dentro do LFO 1 você vai ativar essa opção de trig e a gente pode fazer de duas formas aqui a gente pode fazer utilizando frequência frequência ou a gente pode fazer utilizando o BPM que daí seria mais certo porém as vezes ele fica tão certo que perde um pouco da graça eu gosto de utilizar as vezes na frequência porque eu deixo de acordo com o meu ouvido mesmo então ó um para 32 um para 16 um quarto um para 8 eu vou vir no envelope 1 aqui vou aumentar um pouquinho do release e agora a gente vai vir aqui no LFO 1 e vamos modular aqui o tanto que a gente quer de frequência no lead vou baixar uma oitava aqui também no oscilador A lembrando que meu mid eu construí na oitava 2 aqui e aqui no serum está os dois o oscilador A está menos 1 oscilador B a oitava menos 2 aqui então vamos ver como é que vai ficar isso aqui um lead bem clássico muito utilizado nos Prog Darks bastante também no Tecno no Tecno eu vejo bastante desse tipo de lead teve algum comentário ali de algumas tracks que tem esse lead inclusive da One Level Down do Freedom Fighter se não me engano e tem da Twisted também aquele remix do Ground Base com o Tecno se não me engano foi nesse comentário que eu me inspirei fazer esse tutorial aí então agora que a gente vai fazer a automação aqui no Rate aí vai muito de gosto se eu deixar em frequência deixar desativado aqui o BPM a gente consegue vir aqui ó bem bacana né então agora eu vou soltar um pedacinho aqui com essa track eu peguei e coloquei no loop mais voltado ao Prog Dark aqui mas ele pode ser aplicado também no Tecno Progressive aí vai da maneira que você vai aplicar do estilo que você quer produzir na sua track aí então vou pegar meu Serum aqui e cortei no FabFilter aqui abaixo de vou cortar aqui abaixo de cento e pouquinho aqui 130 beleza só pra dar uma aliviada nos graves aqui tá meio alto isso aqui batendo menos 11 e agora a gente vai escolher como que a gente vai querer isso aqui esse Rate aqui ouvindo a track vamos ver se quiser dá pra deixar um pouco mais pra cima esse parâmetro aqui o finalzinho do LFO dá pra fazer algumas coisas aqui também isso aí é livre pra poder manipular de acordo com o gosto de vocês seria interessante também tá utilizando aqui é Reverb né Delay não sei se seria tão interessante assim vou jogar um Reverb de Leves aqui dá inclusive pra tirar uns stabs e uns timbres bem interessante desse synth desse lead aqui vamos ouvir agora aqui com a track como é que ficaria como é que ficaria bem bacana e se eu deixasse aqui por exemplo no BPM o que que muda que muda que a gente conseguiria mudar somente de BPM para BPM para BPM por exemplo fazer uma automação aqui começando no 30 a diferença é que você consegue modular um pouco melhor aqui ó através da frequência só que aí entra uma trick bem bacana tem um site que se chama musiccalculator.com esse site aqui ó musical music tá aí outro c calculator.com esse site aqui é bem bacana a gente consegue por exemplo calcular várias coisas aqui inclusive os hertz por exemplo o delay aqui vou colocar o BPM da minha track que está em 138 beleza agora eu posso escolher a frequência aqui ó por exemplo escolher o time normal beleza normal quero colocar em normal 1 para 32 ó eu consigo ver aqui ó por exemplo os milissegundos consigo ver os hertz então por exemplo aqui ó deixa eu achar aqui ó ele está medindo aqui em hertz certo eu consigo pegar esses hertz aqui e associar com esses hertz aqui ó por exemplo 1 para 32 que seria 18.400 aqui deixa eu só ver se eu estou fazendo essa conta certinha mesmo 18.400 beleza ó então aqui ó ele está em 18.400 conforme eu vou abaixar aqui ó ele mostra onde que está os hertz aqui ó ele mostra aqui conforme eu mexo nos pontos aqui então o que acontece posso vir do 1 para 32 que é 18.400 já marquei um pontinho aqui ó opa já marquei um ponto ali 18.4 então eu colocaria aqui 1 para 16 daria aqui ó 9.200 daí depende de onde que eu quero ó por exemplo pode ser aqui ó com o shift você consegue mover bem de leves 9.4 aqui ó aqui já estaria 1 para 16 e vamos mudar aqui para 1 para 8 que seria 4.600 ele vai diminuindo né vai subtraindo dos múltiplos ali ó 4.6 que seria aqui então aqui aqui já estaria 1 para 8 opa acho que eu fiz a conta errada aqui 4 para 8 aqui daí por exemplo eu posso vir aqui ó 0.45 0.55 posso vir de novo aqui e assim a gente vai conseguindo fazer através dos hertz ali de forma mais interessante eu gosto de fazer assim acho que fica bem bacana por exemplo aqui eu posso mudar para 0.65 ou 0.55 0.65 e esse foi o tutorial de hoje espero que vocês tenham gostado ficou um pouquinho mais longo aí pela questão de explicar também os hertz ali mostrar o site da calculadora e tal quem gostou não deixe de deixar seu like aí deixe seu comentário também falando sugestões para os próximos vídeos e nos vemos no próximo tutorial valeu